E aí galera, eita, agora é aula de matemática, meu irmão, aí, todo mundo pronto, preparado? Pessoal, queria saber que vocês anotassem aí o quadro, se quiser pra enxergar aí, eu coloquei o meu face, que é Fábio Rocha Frota, e o Instagram, que é arroba Fábio Rocha Frota, meu nome completo, né, Fábio Rocha Frota, tá legal? Então anotem no cantinho aí da apostilha e tudo, pra que eu possa adicionar vocês e a gente poder trocar algumas ideias, né? Algumas sugestões que vocês iam mandar, queiram falar comigo, eu não consigo atender sempre de imediato, mas ao longo aí dos dias eu vou olhando e o que der pra eu conversar com vocês, atender o pedido de vocês, se for uma questão, alguma coisa desse tipo, o que der pra gente fazer, a gente ajuda, tá bom? No mais, sempre em contato com o nosso projeto, com o Face do Academia Enem, você pode sempre estar olhando lá o Face, né, a gente tá sempre postando as fotos de vocês, dentro também do Instagram da Juventude, Secretaria da Juventude, você pode entrar também como parceiro do nosso Instagram da Juventude, de aí postar não só as coisas do Academia Enem, mas também do Cuca, né, os shows, os eventos que acontecem pra juventude, nunca na prefeitura aqui de Fortaleza houve tantos eventos e tantos shows, tudo voltado pra juventude, né, aulas como Academia Enem, então nunca a juventude foi tão assistida como nessa gestão, então a gente tá sempre fazendo muitas coisas interessantes, dentro dos Cucas você tem aulas, tem teatro, você tem cinema, você tem disputas de futebol, né, esporte, então pra que vocês possam participar também disso, vocês têm direito a isso aí, dentro dessa gestão, tá legal, pessoal? Mas vamos lá, vai falar hoje um pouquinho sobre porcentagem, o assunto é extremamente importante, tá legal? Então, talvez, pessoal, porcentagem seja o assunto com mais questões contempladas no Enem. Podemos dizer que você vai encontrar lá, talvez, mais de cinco questões que envolvem porcentagem. Não propriamente a porcentagem, mas dentro de outros aspectos que o Enem gosta de cobrar, nós temos aí duas áreas, na área 1, a área 1 diz assim, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Essa é a competência 1. Dentro dessa competência temos três habilidades que costumam cair as questões de porcentagem. A habilidade 3, que são os problemas, a habilidade 4, que é a construção de argumentação, e a habilidade 5, que é a elaboração de propostas, elaboração de inferências, ou seja, você tomar uma decisão para resolver aquele problema. Então nós temos aí três habilidades contempladas com as questões de porcentagem. E também na área 6, onde vai trabalhar muito com gráficos. Boa parte das questões de porcentagem tem a ver com gráficos. Você interpreta os gráficos estatísticos, gráficos de tabelas, gráficos de retas, e dentro dessa interpretação cai uma perguntinha de porcentagem. Tá legal? Qual é a pergunta de porcentagem que é mais comum no Enem? Qual é a pergunta mais comum? O que a gente tem que saber com certeza? Saber dizer assim, quantos porcento aumentou desse número para esse? Por exemplo, se o número era 100 e passou para 120, aumentou quantos porcento? 20%, né? Então é isso que a gente vai ter que trabalhar. Mas se o número passou de 38,4 para 75,6, aumentou quantos porcento? É assim que vai cair no Enem. Não é de 100 para 120 não, que é muito fácil, né? Vai cair o númerozinho quebrado. Por isso que essa parte da área 1, que ele fala de números inteiros, números racionais. O que são os números racionais? Números que a gente costuma chamar de número quebrado, né? 3,4, 2 terços, né? Porque porcentagem, pela definição que a gente colocou na apostila aí, o que a porcentagem é? Uma fração. Tá certo? A porcentagem é uma razão. É quando eu quero comparar uma coisa com outra. Como é que eu comparo uma coisa com outra? Dividindo uma pela outra. Tá legal, pessoal? Se eu quiser sempre comparar uma coisa com a outra, eu divido uma pela outra. Por exemplo, se eu tenho 2 reais e gasto 1 real, eu gastei que parte do meu dinheiro? Ó, eu tinha 2 reais, gastei 1 real, eu gastei que parte do meu dinheiro? Primeiro, uns falaram assim, metade, falaram certo. Outros falaram assim, 50%. Falaram certo também. Porque eu posso dar uma resposta diferente. A mesma resposta, de forma diferente. Se eu disser 1 meio, metade é 1 meio. Ou seja, eu tinha 2, gastei 1. Então eu gastei 1 de 2. Então eu gastei 1 meio. Só que 1 meio, ou 1 dividido por 2, se eu fizer a conta de divisão, vai dar 0,5. Então eu posso também dizer assim, eu gastei 0,5 do meu dinheiro. Mas também eu posso dizer em porcentagem. Quando eu quiser falar em porcentagem, tem um detalhe importante. Porcentagem é uma fração. Por exemplo, 1 meio é uma fração? É o 1 em cima, o tracinho de dividido e o 2 embaixo. Não é verdade? Então 1 meio, galera, qual é o numerador? 1 meio, qual é o numerador? É o 1. Qual é o denominador? É o 2. É o que está embaixo, né? Pois quando eu quero falar porcentagem, é uma fração como outra qualquer. Mas com uma particularidade. O denominador, o número de baixo, tem que ser sempre quanto? 100. Então porcentagem é uma fração como outra qualquer, mas com uma particularidade. O denominador tem que ser sempre 100. Então, por exemplo, 1 meio é o 1 em cima e o 2 embaixo. Se eu quiser deixar o 100 embaixo, de 2 para chegar em 100, eu multiplico por 50. Então se eu pegar o 1 de cima e multiplicar por 50, a fração que eu escrevo é 50 dividido por 100. Ou seja, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Só que quando eu tenho 50 dividido por 100, como é que eu posso falar isso? 50 por cento. Olha o nome, por cento. O que é por? É a divisão. Cento, 100. Está legal? Então vamos começar a aula assim. Porcentagem é o quê? Uma fração. Mas a fração que o denominador é sempre quanto? 100. Está claro isso aí? Tudo bem, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui com as perguntinhas. Primeira situação aí. Se eu tenho 20 dividido por 100, como é que eu posso falar isso? 20 por cento. Como é o símbolo de por cento? Como é, pessoal? Uma barrinha inclinada e duas bolinhas, né? É o símbolo de por cento. Se eu tivesse uma situação, ó. Oito pessoas em um grupo de dez pessoas. Que fração é essa? Oito pessoas de um grupo de dez pessoas. Que fração é essa? Oito décimos. Ou oito dividido por dez. Está legal? Mas se eu quiser falar em por cento, como é? Oito dividido por dez. Já dá para falar o por cento? É oito por cento? Não. Por que que oito dividido por dez não é oito por cento? Porque para eu falar a palavra por cento, o denominador tem que ser quanto? Cem. Só que oito dividido por dez, o denominador é dez. Para dez virar cem, tem que fazer o quê? Multiplicar por dez. Oito vezes dez. Oitenta. Então, pronto. Oito dividido por dez é a mesma coisa que oitenta por cem. Ou oitenta por cento. Está aí? Está legal? Olha esse outro caso aí. Num total de trezentos reais, trezentos reais, a quantia de vinte e um reais equivale a quantos por cento? Se eu tenho trezentos reais e gasto vinte e um reais, eu gastei quantos por cento? Vamos começar montando a fração. Vinte e um de trezentos. Que fração é essa? Vinte e um em cima, tracinho de dividido, trezentos embaixo. Então, vinte e um dividido por trezentos. Eu posso, pessoal, dizer que é vinte e um por cento? Por que não? Porque o denominador é trezentos. E tem que ser quanto para eu falar por cento? Cem. O que eu tenho que fazer com trezentos para ele virar cem? Dividir por três. Então, eu faço o que com vinte e um? Divido por três. Quanto é vinte e um dividido por três? Sete. Ou seja, vinte e um por trezentos é o mesmo que sete por cem. Ou sete por cento. Está claro isso, pessoal? Beleza. Vamos para frente agora. Presta atenção. Vou colocar um exemplozinho bem legal, que já caiu uma vez, não é nem uma questão muito parecida com essa. Uma barra de chocolate é dividida em cinco pedaços e uma pessoa come três desses pedaços. Está legal? Ora, se tinha cinco pedaços e eu comi três, então que fração isso representa? Três de cinco. Ou seja, três quintos. Está legal? Galera, se eu dividir em cinco pedaços e peguei três, eu estou comendo o quê? Três quintos do chocolate. Faz sentido? Mas se eu quiser representar em porcentagem. Aí vamos lá. Olha como é que está no quadro aí. Três quintos é uma fração, né? Três quintos. Se eu quiser dar essa resposta em porcentagem, eu tenho que fazer o denominador ser quanto, hein? Cem. Então vamos fazer o seguinte? A minha fração é três quintos. Se eu multiplicar por dois em cima e multiplicar por dois embaixo, o que é que fica? Como é que fica? Seis sobre dez. Já é porcentagem isso? Ainda não. Está certo? Tem que multiplicar por quanto ainda? Agora que é seis sobre dez, eu multiplico por quanto? Por dez. Vai ficar quanto? Sessenta sobre cem. E agora eu posso falar a resposta em porcento? Posso. Posso falar como então? Sessenta por cento. Está legal? Está legal? Então veja que o símbolo de porcento, o símbolo de porcento é representado pelo denominador que é cem. Então a porcentagem, o símbolo, significa uma divisão por cem. Está claro? Então eu posso dizer o seguinte, 60% é a mesma coisa que sessenta sobre cem, que é a mesma coisa que zero vírgula sessenta ou zero vírgula seis. Pessoal, então, 60% ou sessenta dividido por cem ou zero vírgula sessenta ou mesmo zero vírgula seis, tudo quer dizer a mesma coisa. Está claro, pessoal? Olha esse outro caso aqui, 30 dividido por cem. Como é que eu posso falar isso? Trinta por cento, né? Agora, 30 dividido por cem, eu posso dizer que é a mesma coisa que três dividido por dez? Sim ou não? Sim, né? E três dividido por dez é a mesma coisa que zero vírgula três? Pode ser? Ora, zero vírgula três, eu posso dizer que é trinta por cento. Agora eu quero que vocês observem uma coisa, ó. Se você tiver zero vírgula três, zero vírgula três, é a mesma coisa que trinta por cento. Quero que vocês agora prestem atenção numa coisa, tá? Para passar de decimal para porcentagem, se o porcento... Preste atenção nisso que eu vou dizer agora, ó. Se o porcento quer dizer dividido por cem, para passar de decimal para porcentagem, eu tenho que multiplicar por cem. Vou repetir. Símbolo de porcento quer dizer o quê o símbolo? Dividido por cem. Então, se eu tenho um número zero vírgula três, zero vírgula três, tá em porcentagem isso? Ainda não. Mas eu quero transformar isso em porcentagem. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por cem. Você lembra que quando eu multiplico por cem, eu ando duas casinhas com a vírgula? Então, zero vírgula três, ó. Anda uma casinha para frente, fica três. Anda mais uma casinha para frente, fica trinta. Então, para passar de decimal para porcentagem, você vai andar duas casinhas com a vírgula. E aí você bota o símbolo de porcentagem. Tá claro? Então, zero vírgula três é quanto? Trinta por cento. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Pessoal, zero vírgula quarenta e cinco, ó. Então, é o seguinte, ó. Zero vírgula quarenta e cinco. É quantos por cento, meus amigos? Pensa aí. Mais alto, eu ouvi. Quarenta e cinco por cento, ó. Zero vírgula quarenta e cinco. É quarenta e cinco por cento. Tá legal? E zero vírgula noventa e nove? Zero vírgula noventa e nove? Noventa e nove por cento. Tá certo? E um? Um. Quantos por cento? Professor, um? É. Um é quantos por cento? Cem por cento. Não é só andar duas casinhas pra frente? Bota dois zeros, ó. Professor, então, cem por cento é a mesma coisa de um? Exatamente. Olha, ó. Cem por cento não é cem dividido por cem? Quanto é, galera? Cem dividido por cem? Um. Então, um significa o quê? Cem por cento. E um vírgula três? Um vírgula três é quanto? É só multiplicar por cem, ó. Um vírgula três. Cuidado, ó. Um vírgula três, se você multiplicar por dez, fica treze. Mas se você multiplicar por cem, fica cento e trinta. Então, um vírgula três é quanto? Cento e trinta por cento. Tá legal? Ou seja, um é cem por cento. E um vírgula três? Cento e trinta por cento. E um vírgula quatro? Cento e quarenta por cento. E um vírgula noventa e nove? Cento e noventa e nove por cento. E dois? Dois, só o dois. Quanto é? Duzentos por cento. Tá certo? E zero vírgula oito? Zero vírgula oito. Oitenta por cento. E como é que é oito por cento? Oito por cento? Zero vírgula zero oito. Tá claro isso, pessoal? Sempre é só aumentar duas casas pra frente. Multiplicar por cem. Tá claro? Olha essa continha aí, ó. Como é que eu calculo, galera? Quinze por cento de quatrocentos e sessenta. Sempre a porcentagem, ela é sobre alguma coisa. Então quando eu digo assim, ó. Quanto é quinze por cento? Aí você vai perguntar assim, ó. Pessoal, quinze por cento de quê? De quatrocentos e sessenta. Como é? Quanto é quinze por cento de quatrocentos e sessenta? Ora, essa continha é muito fácil. Quinze por cento não é quinze sobre cem? Tá ali, ó. A continha, ó. Quinze dividido por cem. Esse de quatrocentos e sessenta é como se fosse um vezes. Então quinze dividido por cem, vezes quatrocentos e sessenta. Olha o que eu posso fazer aí, ó. Corta o zero com o zero, ó. Corta o zero do quatrocentos e sessenta com um zero do cem. Fica quanto? Quarenta e seis. Quarenta e seis vezes quinze, seiscentos e noventa. Dividido por dez. Sessenta e nove. Tá claro aí? Então a conta é essa, ó. Gosto de mostrar uma coisa pra vocês, ó. Percebam o seguinte. Vamos fazer essa conta mentalmente? Será que a gente consegue fazer mentalmente? O professor deteste fazer conta de cabeça, né? Mas se for porcentagenzinha legal, é obrigado às vezes, né? Principalmente porque o Enem tem que fazer muito rápido a questão. Tem certas porcentagens que é fácil fazer a conta mental. Pessoal, cem por cento é tudo. Cem por cento é o total. Quanto é dez por cento? É a décima parte. Posso pensar assim? Então quando tu quiser calcular dez por cento, tu só tira uma casa. Por exemplo, o valor ainda é quatrocentos e sessenta. Pois quanto é dez por cento só? Dez por cento quanto é? Ora, quatrocentos e sessenta é quatro, seis, zero. Se tu tirar o último zero, fica só quarenta e seis, não fica? Pronto, isso aí é dez por cento. É só tirar a última casa, ó. Dez por cento é só tirar a última casa. Então tu vai tirar o zerinho do final, vai ficar quanto? Quarenta e seis. Então quanto é dez por cento de quatrocentos e sessenta? Quarenta e seis. Grava aí, ó. Fala bem alto aí, quarenta e seis. Pra eu ouvir. Quarenta e seis. O que é quarenta e seis? Dez por cento. Mas ele quer quinze por cento. Ora, eu já tenho dez por cento, que é quarenta e seis. Falta cinco por cento. Tu concorda que cinco por cento é a metade de dez por cento? Então quanto é a metade de quarenta e seis? Mentalmente, metade de quarenta e seis. Vinte e três. Pronto, então. Dez por cento é quarenta e seis. Cinco por cento é vinte e três. Quanto é quarenta e seis mais vinte e três? Quarenta e seis mais vinte e três. Sessenta e nove. Pronto, fechou. Fizemos a conta, ó. Mentalmente. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pense comigo aí. Quanto é vinte por cento de quatrocentos e sessenta? Só tem dez segundos pra responder. Vinte por cento. Quanto é? Quanto? Pessoal, se dez por cento é quarenta e seis, vinte por cento é o dobro. É quarenta e seis mais quarenta e seis. Noventa e dois, exatamente, né? Trinta por cento é quarenta e seis mais quarenta e seis mais quarenta e seis. Então, você pode fazer sempre essa conta mental. Tá legal, pessoal? Vamos em frente. Olha pra cá agora, ó. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar agora. Que vai te ajudar muito em algumas questões, tá? É muito comum cair no Enem em questão que você tem aumentos sucessivos. Percentuais. Por exemplo, em janeiro aumentou vinte por cento. E em fevereiro aumentou mais vinte por cento. Olha aqui uma coisa, ó. Se aumentar vinte por cento em janeiro. E depois em fevereiro aumentar vinte por cento de novo. Tu acha que aumentou quarenta por cento? Sim ou não? Aumentou vinte por cento em janeiro. Aumentou vinte por cento em fevereiro. Tu acha que o total que aumentou foi quarenta por cento? A resposta é não. Tá certo? Porque quando aumentou vinte por cento, o preço já ficou mais caro. O próximo vinte por cento já é em cima de um valor maior do que o primeiro. Então vai acabar dando mais do que quarenta por cento. Tá legal? Porque você tem que pensar assim, ó. Se eu multiplicar uma coisa por um. Se eu multiplicar por um. Aumentou, diminuiu ou ficou igual? Ficou igual. Se eu multiplicar por um, ficou igual. Tá legal? Mas se eu multiplicar por um, vírgula dez. Um vírgula dez. Ora, então vai aumentar zero vírgula dez. Só que zero vírgula dez é quantos por cento? Dez por cento. Então se uma coisa aumenta dez por cento, eu vou multiplicar por quanto? Um vírgula dez. Então olha esse caso que eu coloquei aí, ó. Tu tem aí um valor inicial, um valor inicial de X. Um valor X. E ele vai aumentar vinte por cento. Tá legal? Ora, vinte por cento, você concorda que é a mesma coisa que zero vírgula dois? Vinte por cento é quanto? Zero vírgula dois. Tá legal? É vinte dividido por cem. Então ó, se o valor que eu tenho é cem por cento, e ele vai aumentar vinte por cento, quanto é cem por cento mais vinte por cento, meus amigos? Cento e vinte por cento. Pois quanto é cento e vinte dividido por cem em número decimal? Volta duas casinhas aí, ó. Um vírgula vinte. Significa dizer então o seguinte, se qualquer coisa que eu multiplicar por um vírgula vinte, significa o quê? Que ela aumentou vinte por cento. Tá claro isso? Então, se liga nisso, ó. Se eu multiplicar por um, nem aumenta, nem diminui. Mas se eu multiplicar por um vírgula vinte, é porque aumentou zero vírgula vinte. Ou seja, vinte por cento. Tá claro? Agora vamos ver quando for desconto, ó. Se for um desconto. Então quando for um aumento, eu vou multiplicar por um ponto vinte. Quando for um desconto, olha o que é que acontece, ó. Eu tenho um valor X, e ele vai ter agora um desconto de vinte por cento. Então vamos pensar assim, o valor que eu tenho é o valor total. Que em porcentagem é quanto? Cem por cento. Eu tenho uma unidade, né? Essa uma unidade é cem por cento. Só que agora vai ter um desconto de vinte por cento. Quanto é cem por cento menos vinte por cento? Pense aí. Cem por cento menos vinte por cento. Oitenta por cento. Só que oitenta por cento é zero vírgula oito. Beleza? Então, na situação anterior, quando aumentava vinte por cento, ficava um vírgula dois. Porque era um mais zero vírgula dois. Agora, que vai diminuir vinte por cento, vai ficar zero vírgula oito. Porque agora é um menos zero vírgula dois. Tá legal? Cem por cento menos vinte por cento? Oitenta por cento. E oitenta por cento é o quê? Zero vírgula oito. Tá legal? Então, você vai ter aí na situação, 0,8X. Agora, vamos lá. Eu quero que você vá comigo agora. Se o valor inicial é X, quanto é esse valor após um aumento de oito por cento? Pense comigo. O valor inicial, X. E ele vai aumentar oito por cento. Primeiro pensamento que você vai ter que ter. Se aumenta oito por cento, o que é oito por cento? Zero vírgula zero oito. Tá legal? Então, sempre que eu tenho cem por cento, eu tenho um um. Se aumenta zero vírgula zero oito, eu vou multiplicar por quanto? Olha no telão aí, ó. Um vírgula zero oito. O professor não entende direito esse um vírgula zero oito. Vou voltar pra gente repetir. Se eu multiplicar por um, aumenta ou diminui? Ou não aumenta nem diminui? Multiplicando por um. Não aumenta nem diminui. Mas se eu quero aumentar oito por cento, eu vou multiplicar por um, mais zero vírgula zero oito. Então, se eu multiplicar por um vírgula zero oito, é porque ele aumentou quanto? Oito por cento. Tá legal? E se eu quiser um aumento de oitenta por cento, ó. Não é mais oito. Agora é oitenta por cento. Eu devo multiplicar por quanto? Oito por cento é um vírgula zero oito. E se for oitenta por cento, é quanto? Um vírgula oito. Ou um vírgula oitenta. Pode ser? É sempre o que vai passar de um. Se eu multiplicar por um vírgula oitenta, aumentou quanto? Oitenta por cento. E se eu quiser aumentar noventa e nove por cento, como é? Noventa e nove por cento. Multiplico por quanto? Um vírgula noventa e nove. Tá legal? Noventa e nove por cento, eu vou multiplicar por um vírgula noventa e nove. Pronto, um vírgula noventa e nove. Se eu aumentar cem por cento, eu vou multiplicar por quanto? Por dois. Concorda que se eu multiplicar por dois, a coisa vai dobrar? Se ela dobrar, quer dizer o quê? Que ela aumentou cem por cento. E se eu multiplicar por três? O que foi que aconteceu? Se eu multiplicar por três? Aumentou duzentos por cento. E se eu multiplicar por quatro? Aumentou trezentos por cento. Se você falou mais trezentos por cento, pra mim não era três. Mas entenda que ele já é cem por cento. E ele vai aumentar trezentos por cento. Então ele vai ficar quanto? Quatrocentos por cento do que ele era. Sempre é um a mais. Tá legal? Então vamos voltar pra lá. Então vamos lá. Noventa e nove por cento, ó. Um vírgula noventa e nove. Cem por cento, vezes dois. Duzentos por cento, vezes três. Trezentos por cento, vezes quatro, né? Quatrocentos por cento, novecentos por cento, vezes dez. Sempre é um a mais. Lembra sempre de multiplicar por um, mais o valor. E se for um desconto agora? Agora muda, ó. Desconto de oito por cento. Agora é desconto. Desconto vai ficar maior do que um ou vai ficar menor do que um? Se eu vou dar um desconto, vai ficar maior do que o que eu tinha ou menor do que o que eu tinha? Menor. Menor do que um. Quantos por cento? Oito por cento. Então pense aí, ó. Cem por cento menos oito por cento dá quanto? Noventa e dois por cento. Então vai ser quanto o fatorzinho lá, ó? Zero vírgula noventa e dois. Então se eu vou dar um desconto de oito por cento, vai ficar zero vírgula noventa e dois. Tá legal? E se eu fizer agora um desconto de oitenta por cento, é quanto agora? Oitenta por cento de desconto. Vai diminuir zero vírgula oitenta. Vai ficar zero vírgula vinte. Então pronto, ó. Se aumentar, eu multiplico por um mais a porcentagem. Se diminuir, eu multiplico por um menos a porcentagem. Ficou claro isso pra vocês? Tudo bem. Então vamos lá. Generalizando. Após um aumento de i por cento, você multiplica por um mais a porcentagem. Se for um desconto de i por cento, você multiplica por um menos a porcentagem. Por exemplo, aumento de setenta e cinco por cento. Multiplica por um vírgula setenta e cinco. Mas se for um desconto de setenta e cinco por cento, multiplica por zero vírgula vinte e cinco. Porque você vai subtrair setenta e cinco por cento. Cem mais setenta e cinco, cento e setenta e cinco. Então fica um ponto setenta e cinco. Mas se for cem menos setenta e cinco, dá vinte e cinco por cento. Aí é zero vírgula vinte e cinco. Esse é o truque. Tá legal? Então olha pras questões aí, ó. Primeiro probleminha, esse problema tá na tua porstilha aí, não é das questões de sala ainda não. São só probleminhas pra gente resolver. Vou começar agora, a partir de agora, eu quero muita atenção, pessoal. Porque é aí que vai entrar as questões do Enem, ó. Primeiro tipo de pergunta que o Enem cobra. Saber quantos por cento uma coisa é de outra. Então a primeira pergunta que tá aí, ó. Quantos por cento três é de oito? Como é que vocês fariam pra saber quantos por cento três é de oito? No começo da aula eu falei pra vocês que porcentagem era apenas uma fração. Foi ou não foi? Fração. É uma maneira de comparar uma coisa com a outra. Se eu tô perguntando quantos por cento três é de oito, quer dizer então que eu vou fazer uma fração. Qual é a fração que eu vou fazer? Três oitavos. Três de... O de é o dividido, né, ó. Três de oito. Três dividido por oito. Professor, então pra calcular quantos por cento três é de oito é só dividir três por oito? Só. Depois eu fazia era com regra de três. Eu fazia assim, ó. Oito está para cem por cento, assim como três está para x. Pode ser assim, professor? Pode. Pode também. Mas eu quero mostrar pra vocês que porcentagem é muito mais simples. Porcentagem é uma fração. Se eu quero saber quantos por cento três é de oito, eu faço o quê? Três dividido por oito. Se você fizer a quantia aí na sua calculadora, ou no papel aí no cantinho, três dividido por oito dá zero vírgula três sete cinco. Zero vírgula três sete cinco. Eu pergunto pra vocês, esse número já está em porcentagem? Não. Não está em porcentagem. Como é que eu faço pra botar esse número em porcentagem, pessoal? Multiplica por cem. Tá certo? Sempre pra transformar decimal em porcentagem, multiplica por cem. Professor, por que, hein, que multiplica por cem? Porque porcentagem não é uma divisão por cem. Então, pra tu transformar isso aí em porcentagem, tu multiplica por cem, porque depois tu vai ter que dividir por cem. Tá certo? Pra ficar igual que era. Então, vamos lá. Se eu pegar esse cara aí e multiplicar por cem, como é que ele fica? É só andar duas casinhas com a vírgula pra frente. Se multiplicar por dez, fica depois do três a vírgula. Se multiplicar por cem, fica depois do sete. Então, fica que número aí? Trinta e sete vírgula cinco por cento. Tá claro? Então, responda a pergunta agora. Quanto por cento três é de oito? Trinta e sete vírgula cinco por cento. Faz sentido isso aí? Perceberam? Então, qual é o truque? Dividir. E depois que tiver em decimal, tentar ver qual é a porcentagem. Tá legal? Tá perguntando aqui se essas aulas estão disponíveis no YouTube, tá? Sempre, pessoal, a gente vai disponibilizar as aulas mais ou menos uma semana depois. Então, as aulas dessa semana agora, de ontem e de hoje, só estarão disponíveis na semana que vem. Tá certo? Mas as aulas das semanas anteriores já estão disponíveis no YouTube. Você pode entrar pelo próprio site do Academia Enem, tá? E você pega as aulas lá. Eu vou também essa semana atualizar as soluções das questões de casa. Todas as aulas que já tiveram, as últimas aulas ainda não estão atualizadas com os comentários das questões. Então, essa semana eu vou atualizar todas as aulas para estar todas as questões comentadas. Tá legal? Aqui tem uma perguntinha assim. Professor, pode multiplicar só por 0,8 ao invés de 1,08? Ó, essa pergunta é muito comum. Os alunos têm sempre essa dificuldade. A gente quer saber quando uma coisa aumentar 8%. Presta atenção, ó. Se uma coisa... Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer agora. Ela perguntou assim. Professor, se aumentar 8%, eu falei que a gente vai multiplicar por 1,08, não foi? Pois ela perguntou assim, ó. Pode multiplicar só por 0,08? Bem, cuidado com uma coisa, ó. Se eu quiser saber só quanto aumentou, você vai multiplicar por 0,08. Por exemplo, uma coisa custa 100 reais. 100 reais. Vai aumentar 8%. Se você pegar o 100 e multiplicar por 0,08, que é 8%, você vai encontrar o valor 8. Então, era 100, multiplicou por 0,08, deu 8. Aí eu pergunto para você. Se era 100 e eu multiplicar por 0,08, eu vou encontrar que valor? 8. 8 é o novo preço? Não. 8 é só o que aumentou. Tá legal? Então, multiplicar por 1,08, botar esse 1 na frente, é para você já encontrar o valor já com o aumento embutido. Deu para entender? 100 vezes 1,08, quanto é que vai dar? 108. Aí 108 já é com os 8% de acréscimo. Tá claro? Então, esse lance do 1 na frente, 1 mais a taxa, é para você encontrar já o novo valor, já com o aumento embutido. Uma coisa vai aumentar, vamos fazer um teste aqui. O salário de uma pessoa é 800 reais. Vamos fazer uma conta de cabeça agora. 800 reais. Vai aumentar 20%. Qual vai ser o novo salário da pessoa? 10 segundos. 800 reais. Vai aumentar 20%. Qual é o novo salário? Professor, eu estou preocupado com esse teor. 10 segundos aqui, eu fico doidinho aqui, não consigo não. Consegue. Sabe por quê? Vamos pensar assim. Quanto é 10% de 800? 10%. Lembra do truque? É só tirar a última casa. Tira o último zero. Fica quanto? 80. 800, quanto é 10%? 80. E 20%? 80 mais 80. Porque 20% é o dobro de 10%. 80 mais 80? 160. 800 mais 160? 960. Fechou. Está legal? Agora, para eu encontrar esse valor 960, eu tinha que pegar o 800 e multiplicar por quanto? Ora, se era 20%, eu multiplicava por 1,20. Ou 1,2. 800 vezes 1,2 dá exatamente 960. Está claro isso, pessoal? Então, sempre o truque é esse. Multiplicar por 1 mais a taxa já me dá o novo valor já com o aumento em cima. Tudo bem? Beleza. Vamos para a segunda questão. Segundo probleminha. Em uma promoção, leve 5 e pague 3. É boa essa promoção? Leve 5 e pague 3. De quantos por cento é o desconto? Se tu leva 5 e paga 3, tu está dando desconto, não está? Quantos por cento? Ah, então na apostila está errado, né? Na apostila está sem futuro essa promoção, né? Está assim, leve 3 e pague... Ou promoção fuleiragem é essa, né? Leve 3 e pague 5. Deus o livre dessa promoção, né? Ajeite aí na apostila, está bom? Ajeite aí. Foi um erro nosso aí da gráfica, né? Então, a promoção não é... Não é essa daí, não. Leve 3 e pague 5. Deu o milívio dessa promoção, né? É leve 5 e pague 3. Pronto. Ajeite aí, então. Se você leva 5 e paga 3, quantos por cento é o desconto? Quantos por cento? Vamos pensar. Se eu estou levando 5, mas estou pagando só 3, ele está me dando quantos de graça? 2. Então, qual é o meu desconto? 2 unidades em 5. Então, como é que o meu pensamento agora é assim, ó. O desconto é 2 unidades em 5. A cada 5 que eu levo, 2 ele me deu. Tudo bem? Pois pronto. Então, o meu pensamento é quantos por cento 2 é de 5? Pense aí. Quantos por cento 2 é de 5? Eu falei que porcentagem era uma fração. É só, então, dividir 2 por 5. Se você pegar o 2 e dividir por 5, na continha aí, né? Dá 0,4. Galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tomara que a resposta seja assim. Todo mundo sabe fazer essa conta aí sem calculadora. Sabe, não sabe? 2 dividido por 5. Sem calculadora. 2 dividido por 5, né? 0, aí aumenta o 0 lá. 20. 20 dividido por 5 dá um 4. 4 vezes 5, 20. Sobra nada. 0,4. Pessoal, se você não tiver prática de fazer essas continhas assim, com vírgula, tem que treinar. Porque no Enem é só o que tem. Não adianta nada aprender a matéria todinha, mas quando chegar numa conta dessa, você não sabe fazer. Adianta nada. Né? Então, vamos treinar essas continhas com vírgula. Por exemplo, conta chata, ó. 3,48 dividido por 4,73. Acontece quanto assim no Enem? Então, a gente tem que saber fazer sem calculadora. Tá certo? Treinar em casa, tá bom? Então, pronto, ó. 0,4. Eu posso botar em porcentagem como? Dá quantos porcento aí? Quantos porcento é 0,4? Lembra do truque? Pra botar em porcentagem, multiplica por 100. Multiplicando por 10, fica 4. Multiplicando por 100, fica 40. Então, a resposta é quanto? 40%. Tudo bem? 2 dividido por 5, 0,4. Ou 40%. Qual é o outro modo de fazer? Regra de 3. 5 está para 100%, assim como 2 está para X. Cruz credo, né? Aquela brincadeirazinha da aula de proporcionalidade que a gente deu na aula passada. Ficou claro, pessoal? Mas eu quero que você entenda que porcentagem é apenas uma divisão. Divida 2 por 5 que você tem a resposta. Show? Terceiro exemplo. Essa é legal, ó. Ao quadruplicar o preço de uma mercadoria, estamos aumentando o seu valor. Opa, peraí. Vamos fazer a terceira que está aí, ó. Lê a terceira aí, lê pra mim. Tô ouvindo, pode ler. Ao triplicar o preço de uma mercadoria, triplicar, estando dando um aumento de quantos por cento? Se você triplica, você está dando um aumento de quantos por cento? Trezentos é? Cuidado, cuidado. Né? Presta atenção. Tua mercadoria custa x, x. Tu vai triplicar, vai ficar quanto? Três x. Cuidado. X é cem por cento. Três x é trezentos por cento. Mas a pergunta é assim, ó. Aumento de quanto? Se era cem por cento e passou pra trezentos por cento, o aumento não foi trezentos por cento. Foi duzentos por cento. Porque ele já era cem e passou pra trezentos. Ele só aumentou duzentos. Tá claro isso, pessoal? Então, se eu multiplicar uma coisa por três, eu não estou aumentando trezentos por cento. Ele está se tornando trezentos por cento. Mas ele já era cem por cento. Faz sentido? Então, ele só aumentou quanto? Duzentos por cento. É sempre um a menos, né? Porque tem aquele um que a gente soma. Tudo bem? E a outra questão, ó. Ao quadruplicar... Quadruplicar é o quê? Quadruplicar vezes quatro, né? Ao quadruplicar uma mercadoria, estamos aumentando o seu valor para quanto? Opa! Aumentando para quanto? Então, era x, passou a ser quatro x. X era cem por cento. Quatro x é quatrocentos por cento. Então, olha a pergunta, ó. Aumentou para quanto? Aumentou para quatrocentos por cento. Agora, se ele perguntasse assim, ó. Aumentou de quanto? Ou aumentou em quanto? Aí era trezentos. Mas ele aumentou para quanto? Para quatrocentos por cento. Está vendo só a besteirinha da pergunta? É uma preposição, ó. Para é uma preposição. De é uma preposição. Se ele perguntasse, aumentou de quanto? A resposta era trezentos. Aumentou para quanto? A resposta é quatrocentos. Ele era cem, passou para quatrocentos. Então, ele aumentou para quatrocentos. Faz sentido? Essas preposiçãozinhas, ó. De, em, para. Tome muito cuidado, está legal? Eu me lembro, agora me lembrei, às vezes vem uns flash de memória na gente, quando eu tinha uns, acho que era uns dez anos de idade, né? Acho que é nessa faixa, 11 anos, que a gente decora essas preposições, né? Aí era decorado mesmo. Até hoje eu sei decorar as preposições. Eu ficava dizendo para mim, mas até decoraram. Agora, há ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, ante, por, sem, sobre, sobre, traz. Todas as preposições, tudo decorre na minha cabeça. Lembrei agora, ó. Por causa dessa questão aí, né? Ficou lá no fundo do baú. Aí se vir para que é isso? Porra nenhuma, né? Mas só cuidado. A interpretação aumentou para quatrocentos. Aumentou de trezentos. Show? Vamos para frente. Quinta questão. Se liga aí, ó. Uma população, essa questão aí é típica do Enem. Típica do Enem. Ele dá uma tabelinha, aí bota a população dos países e tal, aí diz assim, ó. Uma população aumentou de 234 para 1873. Aumentou de 234 para 1873. De quantos porcento foi o aumento? Ó a pergunta. De quantos porcento foi o aumento? Pessoal, eu falei para vocês uma coisa. Porcentagem é só uma divisão. Se você quer saber quantos porcento aumentou, segredo fácil. Pega o valor final e divide pelo valor inicial. Era 234. Passou para quanto? 1873. O que você vai ter que fazer então? Dividir 1873, que é o valor final, por 234, que é o valor inicial. Quando você divide o final pelo inicial, você sabe quantas vezes aumentou. Não é verdade? Por exemplo, ó. Eu tenho cinco reais. Nesse bolso. Nesse aqui eu tenho dez. Quantos porcento eu tenho a mais? Ora, dez dividido por cinco, quanto é que dá? Dois. Então esse bolso tem duas vezes esse. Ora, duas vezes é 200%, não é não? Duas vezes, ó. O número dois é 200 por cem, né? 200 por cento. Ora, esse é 100% e esse é 200%. Então, esse é 200% desse. Ou então, esse aumentou 100%. Porque aqui já era 100, aqui ficou 200. Aumentou 100%. Mas ficou 200%. Tá claro? Então, dividindo, você sabe quantas vezes um é maior do que o outro. Se eu dividir uma coisa pela outra e der 2, um é 200% do outro. Se eu dividir uma coisa pela outra e der 1,5, aumentou 50%. Se eu dividir e der 1,4, aumentou 40%. Tá claro isso? Mas vamos lá. Divida aí, ó. Divida o 1.873 por 234. Vai dar 8,004. Então, quer dizer que 1.873 é 8 vezes 234. Tá legal? Só que esse número aí, se eu quiser botar em porcentagem, como é que fica, hein? Como é que fica em porcentagem isso aí? É só multiplicar por 100. É só andar duas casinhas com a vírgula. Fica como? 800,4%. Quer dizer, então, que 1.873 é 800% de 234. Mas lembrem-se que 234 já era 100%. A pergunta foi como? De quanto aumentou? Não é, ó? De, ó, o de, ó. De quantos porcento aumentou? Ele era 100% e passou para 800%. Então, aumentou de quanto, galera? 700%, exatamente. Tá legal? Não esqueça. O valor final, o valor inicial já era 100%. E o valor final ficou 800%. Então, o aumento foi de quanto? 700%. Tá claro? Posso sempre fazer assim? Pegar o valor final e dividir pelo inicial? Pode. Agora lembra. Quando tu divide, tu tem que lembrar depois de tirar o 100, né? Porque o valor inicial já era 100. O aumento foi só 700%. Show? Tá entendido? Olha o sexto caso. Uma empresa resolveu aumentar seus produtos em 20% em janeiro e 30% em fevereiro. Só uma perguntinha. Se aumentar 20% em janeiro e 30% em fevereiro, juntando aí dar 50% é? 20% em janeiro, 30% em fevereiro. Juntando dar 50%? 50%? Não. Não. Porque não foram aumentos na mesma hora. Primeiro ele deu 20%. Aí ficou mais caro. Quando eu for calcular o 30%, já é em cima de um valor mais caro. Então vai acabar dando mais do que 50%. Tá certo? Só que quando chegou depois, ele ainda deu um desconto de 40%. Aumentou 20%, depois aumentou 30% e depois diminuiu 40%. Tá certo? Beleza, né? Pessoal, se a gente não for não pensar bem, a gente ia fazer assim, ó. Professor, se aumentou 20%, depois 30%, aumentou 50%. Se depois diminuiu 40%, ficou 10%. Aí o cara marca 10 aí na letra B. Né? Tá como é que tá aí? Tá como aí na pochila? Não tem essa, é? Tem não? Ô, galera, então foi mal, ó. Deixa quieto aí. Vamos lá. Esquece a apostila então, tá? Olha pra essa questão aí. Eu vou postar essa questão depois pra vocês. Esquece a apostila. Olha pra essa questão aí. Resolvam aumentar seus produtos em 20% em janeiro e 30% em fevereiro. Quando chegou no mês de março, ele deu um desconto de 40% pra botar na promoção. A pergunta é, se aumentou 20%, depois aumentou 30%, depois diminuiu 40%, no final, o que é que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Tá certo? Pois olha lá, ó. Como é que vai ser a resolução? Imagina que o preço era 100. Imagina que o preço era 100. Aí se aumentar 20% vai pra quanto? De cabeça aí mesmo? Bota mais 20% aí em cima, vai ficar quanto? 120. Exatamente. Porque 20% de 100 é 20. Foi pra 120. Só que agora vai aumentar 30%. Quem é que vai aumentar 30%? Quem é? 120. Vamos fazer mentalmente agora, ó. Quanto é 30% de 120? Pensa primeiro em 10%. Quanto é 10%? 12. Olha pra lá. Tira o zero, ó. 10% é quanto? 12. 30% é quanto, então? 12 mais 12 mais 12. Pode ser? 3 vezes 12. Dá quanto 3 vezes 12? 36. 120, bota mais 36 aí, dá quanto? 156, exatamente. Então, pra aí, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês que não era 50%, ó? De 100 pra 156, já foi quanto? 56%, ó. Né? Juntando o de 20 com o de 30, não deu 50. Deu 56, tá vendo? Aí vamos pra próxima. E agora vai acontecer o quê depois? Uma redução. De quanto? 40%. 156 vai diminuir 40%. Será que eu consigo fazer de cabeça essa, hein? Vamos lá. Quanto é 10% aí? 10%? É 156? Quanto é 10%? 15,6. Percebe? 15,6. Mas eu quero 40%. Então, 15,6 vezes 4. 15 vezes 4. 15 vezes 4. 60. 0,6 vezes 4. 2,4. Né? Então, o que que deu aí? 62,4. Só que você vai diminuir, porque é um desconto. 156 menos 62,4 vai dar 93,6. Então, o que que deu aí? Lá no início era 100. No final ficou quanto? 93,6. No final, então, aumentou ou diminuiu o valor lá do início? Diminuiu. Diminuiu quanto? De 100 para 93,6. Diminuiu quanto? 6,4. Então, a redução foi de 6,4%. Tá claro? Professor, então quer dizer que quando aumenta 20, depois aumenta 30 e depois diminuiu 40. No final, aconteceu o quê? No final, diminuiu 6,4%. Tá certo? 6,4% diminuiu. Tá claro isso, pessoal? Será que tinha outra forma de fazer essa questão? Sem ser assim? Assim eu acho mais fácil, tá? Desse jeito, ó. Começa com 100, aí vai fazendo. Pá, pá, pá. No final, compara o 100 no começo com o que deu no final. Se no final ficou mais de 100, é porque aumentou. Se no final ficou menos de 100, é porque diminuiu. Tá certo? Então, a resposta aí seria 6,4%. Agora, a regra prática. Tu tem um valor X. Aí, aquele truquezinho, ó. Se aumentar 20%, tu multiplica por 1,20. Se depois aumentar 30%, tu multiplica por 1,30. E se diminuir 40%, tu multiplica por 0,60. Professor, repita de novo aí, vamos lá. Aumentou 20%, multiplica por quanto? 1,20. Aumentou 30%, multiplica por quanto? 1,30. Agora, cuidado com a última. Diminuiu 40%. Quanto é 100% menos 40%? 60%. Então, por isso que é 0,60. Se você multiplicar esses três caras aí, 1,2 vezes 1,3 vezes 0,6, você vai encontrar o valor 0,936. Amigos, 0,936, como é a porcentagem disso? Botei em porcentagem. 0,936, como é a porcentagem? 93,6%. Se ele era 100% e terminou 93,6%, diminuiu quanto? 6,4%. Está claro? Então, no final, eu comparo. Eu tinha 100%, terminei com 93,6%. Então, diminuiu 6,4%. Show de bola? Tranquilo? Lê aí a questão da apostila aí, que era a próxima. Só para ver se é a que eu vou botar agora. Quero só construir conhecimento com vocês. Construir conhecimento. Acompanha aí, vai estar tudo postado depois para vocês. Essa é legal demais, ó. Tu vai no restaurante, almoçar. Aí o seu Manuel pediu a conta, né? Depois que ele almoçou. E o Gasson trouxe a conta e deu 52,80. A conta deu 52,80. Presta atenção. Esse valor, 52,80, quando ele percebeu, era maior do que o que ele tinha consumido. Ele chegou para o Gasson e disse assim, Cara, eu não consumi isso aí, não. Eu consumi menos. Minha conta não deu 52,80, não. Aí o Gasson disse assim, Ah, seu Manuel, é porque aí já está os 10% do Gasson. Eu já botei os 10% do Gasson. Né? A sua conta deu menos mesmo. Mas aí já está com os 10%. É normal pagar 10%, né, pro Gasson? Então já está com os 10%. Aí o seu Manuel disse assim, Não sei se o bicho era pão duro ou ele estava com a razão, né? Eu não fui bem atendido. O Gasson aqui não me atendeu bem. Eu não quero pagar os 10%, não. Pode tirar os 10%. A gente é obrigado a pagar os 10%, né, pessoal? Por lei? Não. Não tem essa lei. Ninguém é obrigado a pagar os 10%. Só paga se quiser. Você paga mais por educação, né? Na nossa cultura é comum pagar os 10%, mas não precisa pagar, não. Tem restaurante que não cobra os 10%. Né? Não é obrigado. Consumidor. É, mas não é obrigado. Você não é obrigado a pagar. Não é por lei, obrigado. Então se o seu Manuel não quiser pagar os 10%, quanto é que vai ser o valor da conta? 52,80. Ele mandou tirar os 10%. E aí, faz como? Olha aí, ó. Olha um erro que o pessoal comete nessa questão. 52 reais e 80 centavos. Se não é para pagar os 10%, o erro que a pessoa comete é fazer assim, ó. 52,80, o cara calcula 10% de 52,80. E aí diminui. Por exemplo, quanto é 10% de 52,80? 5 e 28. Aí o cara vai e diminui. Aí pensa que está certo. Mas não está certo. Sabe por quê, pessoal? Quando o garçom calculou 10%, não foi em cima de 52,80, não. A conta dele não é menos do que isso, né? A conta é menor. Quando o garçom calculou 10%, foi em cima de um valor menor. Aí chegou em 52,80. Se eu quiser desfazer, eu não posso calcular 10% de 52,80. Porque o que o garçom calculou não foi em cima de 52,80. Foi em cima de um valor menor. Aí que deu 52,80. Então eu não posso, quando eu quiser tirar os 10%, calcular dos 52,80. Faz sentido ou não? Então vamos pensar assim. Vamos pensar de outra forma. 52,80 não já é com os 10%? Vamos pensar que a nossa conta é 100%. Mas como já vai ter os 10%, 52,80 equivale a 110% da conta. Faz sentido? Estão processando ainda aí a informação? Vamos de novo. A conta é 52,80. Só que esse valor 52,80 já é com os 10%. Ou seja, é o 100% que ele consumiu, mais os 10% do garçom. Então vamos contar uma regra de três. 52,80 está para 110%, porque já está com os 10%, assim como X está para 100%. Então, a conta, eu não sei, X, ela é 100%. O 52,80 é 110%, porque já tem os 10% do garçom. Está clara a informação da conta agora? Regra de três. Faz o cruz credo aí, né? Fica 110 vezes X igual a 52,8 vezes 100. Quando você dividir vai dar exatamente 48. Vamos só fazer se está certo mesmo? Se a conta der 48, bota aí mais 10%. Bota mais 4,80. Bota 48 com mais 4,80. Dá quanto? O cara já puxou a calculadora ali, ó. Não é com a calculadora não, macho. É de cabeça mesmo, ó. 48 com mais 4 dá 52. 4,80. 52,80. Está legal? Vamos deixar desse vício da calculadora, né? Conta fácil a gente faz de cabeça, está certo? Vamos lá. Última questão que eu vou montar para vocês, ó. Depois já vai para a pochila. Oitava questão. A concentração de soluto em 250 gramas de uma substância é 40%. Quanto de soluto devemos colocar nessa substância para a sua concentração aumentar para 50%? Essa dá para cair na prova de química tranquilamente. Ó. A concentração de soluto. Soluto pode ser, por exemplo, você fazer um aguazinha com açúcar, né? Você bota um copo d'água, bota o açúcarzinho dentro, mexe para ficar mais calmo, né? Diz que fica mais calmo, não é verdade ou não? Água com açúcar? Nada a ver, né? Só o efeito placebo que a gente chama. Água com açúcar, ó. É, o soluto é o açúcar. Então ele fala assim, ó. A concentração em 250 gramas é 40% de soluto. Então calcula aí 40% de 250. Professor, será que eu sei fazer isso de cabeça? Vamos lá. 40% de 250. 250 quanto é 10%? Responde, menino. 10% de 250. 25, isso. Só que 40% é 4 vezes, né? 25 vezes 4. 100, exatamente. Então, ó, eu tenho 100 de soluto, certo? 100 de soluto para 250 gramas de solução. Beleza? Porcentagem é o que mesmo? Porcentagem, fração, né? Porcentagem é fração. Então o que é que eu tenho aí, ó? 100 para 250. Então imagine a fração. 100 soluto. Dividido 250 solução. Então a minha proporção é 100 de soluto para 250 de solução. Tá claro? Se você dividir 100 por 250, vai dar 40%. Beleza? Só que ele quer saber o quê, ó? Ele quer acrescentar mais açúcar, né? Quer acrescentar mais soluto. Para que a concentração aumente para 50%. Era 40%. Vai ter que ficar 50%. Show? Então percebe. Imagina que eu vou chamar de x, x, o tanto que eu vou ter que colocar de açúcar. Como é que estava? 100 de açúcar para 250 de solução. Agora eu vou acrescentar x de açúcar. Quanto é que vai ficar o açúcar agora? Ele estava 100. Quando eu botar x, vai ficar quanto? 100 mais x. Show? E a solução era 250. Quando eu botar o açúcar, vai ficar quanto? 250 mais x. Como é que eu vou armar a minha conta agora, ó? Olha a conta como é que está armada agora, ó. 100 mais x. Eu tinha 100, botei mais x. Disoluto. E embaixo? Eu tinha 250, botei mais x. Então em cima ficou 100 mais x. E embaixo? 250 mais x. Essa nova proporção agora não é mais para dar 40%. É para dar quanto? 50 sobre 100. Tudo bem? Pronto. Aí faz o velho cruz credo. Cruza os meios pelos extremos, ó. 50% é a mesma coisa que um meio. Quando você cruzar vai ficar 200 mais 2x. igual a 250 mais x. Passo o x para cá. Fica x igual a 50. Então qual é a resposta? Eu tenho que botar 50 gramas de açúcar. Vamos só ver se está certo mesmo. Tinha quanto de açúcar antes? 100. Tinha quanto de solução? 250. Se eu botar 50 de açúcar, que é a resposta, 100 mais 50? 150. 250 mais 50? 300. 150 para 300 é ou não é a metade? 150 para 300? Então é 50%. Fechou. Tudo bem? Show de bola? Então vamos para o que interessa. Apostila. Essas oito questões que eu fiz com vocês, só algumas estavam na apostila como exemplo, tá? São questões para a gente construir o conhecimento. Agora vamos para as questões do Enem. No Enem caiu assim, ó. Primeira questão do Enem. Primeira questão de 2014, ó. Prova de 2014. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Acompanhe o gráfico. O que eu falei para vocês no comecinho da aula? A competência 6 é a interpretação de gráficos. Inferência sobre os gráficos, né? Estatística dos gráficos. Interpretar. Só que a interpretação do gráfico aí é uma das competências que você tem que ter. Uma das habilidades. A outra é de entender o enunciado e trabalhar com problemas com porcentagem. Vamos ler o enunciado. No gráfico, se você prestar atenção, no eixo X você tem o quê, pessoal aí? Olha na sua apostila. Os meses, não é? Quais meses, hein? Meses do primeiro semestre ou meses do segundo semestre? Segundo semestre. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E no eixo vertical, eu tenho uma coisinha escrita de lado assim. O que é? Carros vendidos. Dá para ver? Carros vendidos. Então, zero, dez, vinte, trinta, quarenta, são os carros vendidos. Pessoal, no mês de julho, no mês de julho, tem uma coluninha pretinha, né? E em cima tem um número. Tá certo? Que número tem em cima da coluninha de julho? Cinco. O que isso quer dizer? Em julho vendeu cinco carros. Tá legal? Tu vê que essa coluna, ela está entre o zero e o dez. Para que que tu acha que ele colocou o cinco em cima? Se ele não colocasse o cinco em cima, eu não ia ter uma precisão. A coluna entre zero e dez podia ser um seis, podia ser um sete, um quatro. Eu podia achar que era cinco, mas não sei. Então, ele colocou o cinco para ter certeza. Então, nesse mês de julho, quanto foi? Cinco. Mês de agosto foi quanto? Seis. Mês de setembro? Quatorze. Outubro? Trinta e seis. Novembro? Trinta e cinco. Dezembro? Vinte e cinco. E são o que esses valores aí? Os carros vendidos no primeiro, ou desculpa, no segundo semestre. Show? Vamos para a pergunta agora. Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013. Esse ano lá era 2012. Agora, ele quer a meta para 2013, tá? Um volume de vendas 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior. Então, ele quer essa frase. Grifa essa frase aí. Grifa, galera. Volume de vendas 20% superior à média mensal. Tá certo? Volume de vendas 20% superior à média mensal. Média mensal. Como é que calcula a média? Como é? Média, como é que calcula? Soma e divide pela quantidade. Não é assim? Vamos tirar a média. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média. Depois que eu calcular a média, vou ter que aumentar 20%. É fácil aumentar 20%? É. Me responda aqui uma coisa. Aumentar 20%, basta multiplicar o valor por quanto, hein? Você vai aprender mesmo? Lembra? Se eu multiplicar por 1, aumentou? Se eu multiplicar por 1, aumentou? Não. Mas se eu multiplicar por 2, aumentou? Aumentou. Só que aumentou 100%. Se eu dobrar, aumentou 100%. Eu só quero aumentar 20%. Então, eu tenho que multiplicar por 1,2. Faz sentido? 1. Se eu multiplicar por 1, não aumentou nem diminuiu. Mas se eu multiplicar por 1,2, aumentou 0,2. E 0,2 é 20%. Show? Vamos fazer a conta agora. Qual é o primeiro cálculo da gente? A média. Como é que calcula a média? Soma todos os carros que foram vendidos. Vamos lá. Julho foi quanto? 5. Agosto. 6. Setembro. 14. Outubro. 35. Novembro. 35. Dezembro. 25. Está certo isso aí? Confere. Soma todo mundo e depois divide por quanto? Por 6. Por que por 6? São 6 meses, né? Tem que tirar a média e dividir pela quantidade. 6 meses. Deu 120 dividido por 6. Dá exatamente o quê? 20 carros por mês. Pessoal, eu posso dizer que ele vendeu 20 carros por mês? Posso? Não. Ele vendeu, em média, 20 carros por mês. Mas não foi 20 carros por mês. É uma média. Está legal? Tudo bem. Beleza. Se ele vendeu 20 carros por mês, qual é a meta mensal agora? Qual é a meta? A meta é que ele aumente quanto, hein? 20% Pessoal, vamos lá. Então, mentalmente, mentalmente, tu pegar 20 e aumentar 20%, vai para quanto, hein? 20 e 4. Está certo? Sabe por quê? Olha o cálculo mental. Quanto é 10% de 20? 2. Não é só tirar uma casa? 10% é 2. 20% é o dobro. Então, 2 mais 2, 4. Então, tem que aumentar 4 carros. 20 mais 4? 24. Ou então, aquele truque, né? Se vai aumentar 20%, vai multiplicar por 1,2. Dá exatamente 24 carros. Show? Então, em janeiro, ele tem que vender 24 carrinhos. Está claro isso, pessoal? Questão fácil. Copiaram já? Pronto, né? Essa foi muito fácil, não foi? Questãozinha do Enem, 2014, na segunda aplicação. Houve um probleminha e teve uma segunda aplicação da prova. Um segundo Enem, né? Então, em 2014, teve essa questão aí. Questão aí que nós conseguiremos fazer tranquilamente, nosso Enem. Vamos ver a segunda. Letra D, né? Resposta, pessoal. D de dado. Segunda questão. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos. Mas, aproximadamente, 64 toneladas de cada 100 toneladas que se produz, são perdidas ao longo da cadeia produtiva. Galera, isso é um verdadeiro absurdo, né? Olha aí, galera, que absurdo. De cada 100 toneladas que se produz, se perde 64, meu irmão. É muita coisa perdida, né? E tanta gente morrendo de fome, tá certo? É verdade isso? É verdade. Isso é disponível ali, naquele site, Banco de Alimentos Total, né? É uma notícia verdadeira. A cada 100 toneladas produzidas, perde-se 64 toneladas. Tudo bem, vamos pra frente. Essas 64 toneladas são perdidas da seguinte maneira. 20 toneladas na colheita. Quer dizer, na própria colheita se perde 20, logo. Se perde logo 20 toneladas, né? 8 toneladas no transporte e armazenamento, 15 toneladas na indústria de processamento e 1 tonelada no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e hábitos alimentares. Tá certo? 20 toneladas no processamento culinário e hábitos alimentares. Ele colocou aí vários pontos, digamos assim, né? De perda. Aquele 64 é perdido de várias maneiras, diferentes. Pergunta-se assim, ó. De acordo com os dados apresentados, os alimentos que são perdidos no processamento culinário, grifo aí, grifo aí, ó. Processamento culinário e nos hábitos alimentares. Portanto, aí, representam qual porcentagem em relação ao total de alimentos que são perdidos. Pessoal, muito importante você grifar duas coisas. Quando eu quero saber porcentagem, sempre é uma coisa em relação à outra. Sempre tem duas coisas envolvidas no processo de porcentagem. Porcentagem nunca é sozinho. É uma coisa em relação à outra. O que ele quer aí, ó? A porcentagem de quê? Dos alimentos perdidos no processamento culinário e hábitos alimentares. Aí. Em relação a quê? Ao total de alimentos perdidos. São essas duas informações, meus amiguinhos, que eu vou ter que buscar no texto. Eu tenho que saber no texto duas coisas. Qual é o total que eu perco no processamento culinário e hábitos alimentares. E qual é o total de alimentos perdidos no país. Vou fazer a primeira pergunta. Casse, encontre aí no texto. Quanto é o total de alimentos perdidos no processamento culinário e nos hábitos alimentares. Procure aí no texto. Localiza aí no texto, ó. Processamento culinário e hábitos alimentares. Quanto? Quanto? Vinte. Localizaram? No texto. Ele fala aqui vinte toneladas. Vinte toneladas, né? Perdidos no processo culinário e hábitos alimentares. Grava aí. Vinte. Aí vamos para a outra pergunta. Em relação a quê? Total de alimentos que são perdidos no país. Procure aí. Quanto é? Total de alimentos perdidos no país. Quanto é? Sessenta e quatro. Exatamente, ó. Sessenta e quatro. Tá certo? Então pronto. Como é que eu tenho que fazer a conta, então? A pergunta é que porcentagem uma coisa é da outra? Uma coisa é vinte. A outra coisa é quanto? Sessenta e quatro. Então o que eu tenho que fazer é só o seguinte, ó. A questão é besta. Quantos por cento vinte é de sessenta e quatro? Como é que eu faço para saber quantos por cento vinte é de sessenta e quatro, pessoal? Pela décima vez. Porcentagem é uma fração. É só dividir. Vinte por sessenta e quatro. Quantos por cento vinte é de sessenta e quatro? Vinte dividido por sessenta e quatro. Quanto dá essa conta? Vinte dividido por sessenta e quatro dá zero vírgula três um dois cinco. Volto a repetir. Fazer isso na calculadora é uma moleza, né? Mas fazer no papel nem tanto. Tem que saber fazer essa conta com vírgula. Pronto. Esse valorzinho zero vírgula trinta e um vinte e cinco em porcentagem. É quanto então em porcentagem? Duas casinhas para frente, ó. Com a vírgula. Trinta e um vírgula vinte e cinco por cento. Professor, eu pensei em fazer assim, ó. Sessenta e quatro está para cem por cento. Como vinte está para x. E fazer o cruz credo. Pode? Pode. Beleza? Mas eu quero só mostrar para vocês que porcentagem é apenas uma fração. Divide o vinte pelo sessenta e quatro. Já dá a resposta. Show. É fácil assim. Vamos em frente. Mais uma. Terceira. Uma consumidora ficou contrariada ao perceber que um determinado produto que compra semanalmente teve seu preço reajustado. Para saber o percentual de aumento, a cliente dividiu. Olha essa parte aí que é muito importante. Olha essa parte, ó. Para saber o percentual de aumento, a cliente dividiu o novo preço pelo preço antigo. Ela pegou o novo preço e dividiu pelo preço antigo. Pessoal, isso que ela fez foi exatamente o que eu ensinei para vocês. Quando a coisa sai de um valor e aumenta para outro, quando eu quero saber quantos porcento aumentou, é só dividir o novo valor pelo antigo valor. Não é não? Pois assim ela fez. Quando ela dividiu, ela encontrou o valor 2,08. Ela pegou o novo preço, dividiu pelo antigo preço e encontrou o valor 2,08. Beleza? A divisão deu 2,08. Aí eu pergunto, em relação ao preço antigo, quantos porcento foi o aumento? Quanto? 108%. Quer ver, ó? Olha aí, ó. Ela dividiu, ó. Quanto foi que deu quando ela dividiu? Deu 2,08, não foi? Pessoal, bota 2,08 em porcentagem, bota. Bota esse 2,08 em porcentagem. Quanto é em porcentagem? 208%, não é não? 2,08 é quanto? 208%. Ora, pessoal, 208% é o novo preço. Mas o antigo preço já era 100%. Lembra? Já era 100%. E ficou 208%. Então, quanto foi que aumentou? Tu tem que pegar 208%, que é o novo preço, né? E diminuir do 100%, que é o preço inicial. Quanto é 208% novo menos 100% antigo? 108% de aumento. Até porque, pessoal, olha aqui uma coisa, ó. Vamos pensar um pouco, vamos pensar um pouco, ó. Se tu divide uma coisa por outra e dá 2, é porque um é o dobro da outra. Faz sentido ou não? Tu divide uma coisa pela outra e deu 2 à divisão, é porque uma é o dobro da outra. Se uma coisa dobra, galera, uma coisa dobra, ela aumenta 100%, não é não? Só que ela foi um pouquinho mais do que o dobro. Ela foi 2,08. Então, ela aumentou 100% e mais 8%. Ela aumentou 108%. A continha é mental. Não bota nem no papel isso aí. Multiplicou por 2,08. Não esqueça que tem aquele 1 que já existe. O valor antigo já é 1. E passou para 2,08. Então, só aumentou 1,08. Ou, em porcentagem, 108%. Faz sentido? Próxima. Películas de insufilme são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As películas são classificadas de acordo com o seu grau de transparência. Ou seja, com o percentual de radiação solar que ela deixa passar. Pessoal, grifem essa parte aí, ó. Grau de radiação que ela deixa passar. Se a película for 70%, ela deixa passar 70%. Se a película for 90%, ela deixa passar 90%. Tá legal? Então, ela é graduada com a porcentagem que ela deixa passar. Beleza? Colocando-se uma película de 50% sobre uma de 90%, obtém-se uma redução de radiação solar igual a quanto? Então, preste atenção. Eu vou colocar o vidro que a transparência dele é 50%. Por cima dele, vou botar um que a transparência é 90%. A pergunta é, se eu botei um vidro que é 50%, e em cima botei um que é 90%, qual é agora a redução da radiação? Vamos lá. Olha o cálculo como é. É fácil, ó. Se a película é 50%, é porque ela deixa passar quanto? 50%. Se a outra película é 90%, é porque ela deixa passar quanto? 90%. Se eu botar uma em cima da outra, então é o seguinte, ó. Quando eu botar a de 50%, só tá passando quanto agora? 50%. Quando eu botar por cima a de 90%, só vai passar 90% de 50%. Faz sentido? Primeiro eu botei 50%, quer dizer o quê? Só tá passando agora 50% de radiação. Se eu botar por cima a de 90%, só vai passar agora 90% dos 50% que tava passando. Então a minha conta é essa, ó. Então a minha conta é 90% de 50%. 90% eu posso escrever 0,9, não posso meus amigos? 0,9. E 50%, 0,5. Multiplica 0,9 por 0,5. 0,45. Então, quando tiver uma em cima da outra, vai estar passando, passando, quanto de radiação? 45%. Essa já é a resposta? A pergunta é, quanto que tá passando de radiação? Olha qual é a pergunta. A pergunta não é quanto tá passando. A pergunta é, quanto deixou de passar? É ou não é, pessoal? Aí, ó, 45% é quanto tá passando de radiação? Quer dizer, se tá passando 45%, é porque bloqueou quanto? 55, exatamente. Porque era 100% menos 45%. Então, se passa 45%, a película bloqueou 55%. Tá certo, pessoal? Então, a questão é, 90% de 50%, que dá 45%. Isso é o que tá passando. Então, bloqueou quanto? 55. Resposta letra é, fácil, fácil. Vamos fazer mais um ou duas aqui pra fechar? Ó, Mi, dois minutinhos ainda. Vamos lá. Quinta questão. Um grupo de pacientes com hepatite C, foi submetido a um tratamento tradicional, em que 20% desses pacientes foram completamente curados. 20% foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura... Pessoal, se 20% foram curados, quantos deixaram de ser curados? 80%, tá legal? Dos pacientes que não foram curados, distribuímos em dois grupos, com a mesma quantidade de pacientes. No primeiro tratamento inovador, 35% ficaram curados. No segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos proporcionaram a cura de quantos por cento? Resumindo, quantos por cento se curaram? Quantos por cento se curaram? Vamos lá. Primeiro ele falou, pessoal, de cara, que com o tratamento comum, quantos por cento se curaram? 20%. Aí sobrou 80% que não se curaram, não foi assim? Desses 80%, ele dividiu em dois grupos, 40% para cada lado. 40% para cá, 40% para cá. No primeiro grupo, 35% se curaram. Então é 35% de 40, né? No segundo grupo, 45% se curaram. Então, olha como é que eu vou fazer a questão. Solução. Não, 20% se curaram logo de cara, com o primeiro tratamento. 20%. Já grava aí, 20% se curaram. Só que 80% não se curaram com o primeiro tratamento. Aí foram submetidos a um tratamento diferenciado. E esses 80% foram divididos em dois grupos. Quer dizer, 40% para cada lado. Aí vamos lá. Do primeiro, 40%, quantos se curaram? O que está dizendo no texto aí? 35%. E do outro 40%, quantos por cento se curaram? 45%. Então, olha a minha conta. Minha conta é 35% de 40%, que é a metade. E o outro tratamento, 45% de 40%. Tá legal? Aqueles 80%, quebrou em dois. 40% para um lado, 40% para o outro. 35% desse 40% curou. 45% do outro 40% curou também. Agora a conta é essa, 35% de 40%. Professor, é ruim esse negócio de porcentagem em cima de porcentagem? É não, galera. 35% eu posso escrever como? 0,35. E 40%? 0,4. Ou 0,40, né? Então vou multiplicar. 0,35 por 0,4. E depois vou multiplicar. 0,45 vezes 0,4. A primeira conta vai dar 0,14. E a segunda conta vai dar 0,18. Quando você somar, vai dar 0,32. 0,32 é juntando já os dois grupos. Dá 32%. Tá legal? Então vamos voltar para o começo da questão. Lá no começo, quantos tinham se curado logo de cara? 20%. Dos 80 que não tinham se curado, Uns fizeram um tratamento, outros fizeram outro tratamento. No total, 32% se curaram. Então eu tenho que somar o quê? Os 20% do primeiro com os 32% do segundo. Dando o total de quanto? 52%. Tá legal? Então a conta total seria 52%. Qual é a letra aí, 52%? Letra? Letra E, né? Letra E? É. No caso, letra E. E a última questão é essa, ó. Pode fechar. Em 2010, cerca de 3,4 milhões de passageiros foram transportados entre os Estados Unidos e o Brasil. Grifa aí, ó. 3,24 milhões de passageiros foram transportados entre os Estados Unidos e o Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Aviação, o gráfico mostra a distribuição relativa do número de passageiros transportados entre o Brasil e os cinco destinos mais procurados, dos quais apenas dois países são europeus, França e Portugal. Pessoal, olha para o quadrozinho aí, ó. Brasil e Estados Unidos, quanto é aí? 35%. Brasil e Chile, 8%. Brasil e França, 11%. Brasil e Portugal, 16%. Brasil e Argentina, 30%. Beleza? A pergunta é, de acordo com esses dados, o valor mais aproximado para a quantidade total de passageiros transportados em 2010 entre o Brasil e os países europeus, é. Galera, quais são os países europeus aí desse quadro? Quais são os países europeus? Tem que saber de geografia aí, não tem? Argentina é europeu? É, não. É da América do Sul, né, galera? Chile é europeu? Não, é América do Sul também. França é europeu? É. Portugal é europeu? É. Estados Unidos é europeu? Não. Estados Unidos é América do? Norte. Então, quais são os europeus? Portugal e... E França. Soma aí a porcentagem de Portugal e França, dá quanto? Portugal e França. 11 com mais 16? 27%. Estados Unidos é quanto? 35%. Só que ele falou lá em cima que 3,24 milhões era dos Estados Unidos e Brasil, não era? E ele quer saber o total de pessoas. Aí você vai fazer uma regra de 3 assim, ó. Presta atenção. Europeus é Portugal e França, que vai dar quanto? 27%. Eu sei que 35%, que é os Estados Unidos, são 3,24 milhões, ó. Regra de 3, ó. 35% que é os Estados Unidos, dá 3,24 milhões. 27% que são os países europeus, é X. Tudo bem, ó? 35% que é os Estados Unidos, é 3,24. 27% é X. Faz aí o cruz credo. Cruz credo, né, ó. Divide por 35, vai dar 2,49. Só que isso aí é milhões, milhões, ó. 2,49 tem que multiplicar por 1 milhão. Tem que andar 6 casas com a vírgula. Então vai dar 2,499,428 passageiros. Tá legal? Show de bola? Galerinha, vamos ficar por aqui, tá? O senhor Valmir vai entrar daqui a pouco. Agora, né? Agora é o seguinte, ó. Antes das palmas, né? Não sei que você gosta de bater palmas, né? Pra mim, obrigado. Mas, ó. Queria pedir a vocês que esse mês de julho agora, a nossa próxima aula é quando, hein? 3 de julho, né? 3 de julho, 16 de julho e 17 de julho. Temos essas três aulinhas. O resultado do simulado, essa semana vai estar saindo, vocês vão estar recebendo o resultado do simulado por e-mail, tá? E a gente vai postar também no nosso site. Vou também postar essa semana a prova do simulado com as questões comentadas. Pra que vocês possam estudar por ele também nas férias, tá? Esse mês de julho agora, eu tô fazendo meu mestrado em educação. Eu faço esse mestrado em Portugal, lá em Lisboa. No meio de janeiro eu fiz a primeira parte do mestrado. E agora em julho eu vou fazer a segunda parte do mestrado. Então agora, no dia 3 de julho, no dia 16, 17, eu não estarei aqui com vocês, tá? Mas a equipe toda estará aqui, o normal dos professores. Vai estar tudo funcionando normalmente. Não sei o que é a minha falta, mas estarei lá do outro lado do Atlântico, né? Estudando, me preparando melhor pra cada vez a gente fazer uma educação melhor nesse país, tá? Tô estudando pra isso. E queria também dizer que no dia 15 e 16, se Deus quiser, eu estarei lá na Praça de Roma, que eu vou fazer uma viazinha no final de semana pra Roma, na missa com o Papa, né? E vou estar lá rezando por vocês. Porque eu tô lá longe, longe que só, mas pensando sempre aqui em Fortaleza e vocês. Então eu vou estar lá rezando por vocês, pedindo pelo sucesso, pelo futuro de vocês, e que nós possamos no final entrar nessa universidade que eu sei que vocês querem, tá bom? Deus abençoe o coração de vocês. Até mais.